Tudo bem, pessoal? Falamos aqui desse ponto bastante conhecido aqui no município de Júnior, nas proximidades do Colégio São Gonçalo. Aqui, como vocês observam, o local está sinalizado. Um trabalho que foi feito pelo Departamento de Trânsito, mas aqui, por diversas vezes, já ocorreram diversos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, carros e outros. Infelizmente, algumas pessoas acabaram ficando felizes. E, diante disso, o Departamento realizou essa sinalização e pede prudência, mais atenção dos condutores no trânsito aqui da nossa cidade, porque nos últimos dias, né, Monalisa, tem sido bastante preocupante, né? Isso, exatamente. A gente vê a quantidade de acidentes que está tendo aqui nas vias de trânsito. A gente fez uma revitalização aqui nas vias, sinalizações horizontais, sinalizações verticais. Agora, a preferencial agora é a Rua Canários, sentido Avenida Padre do Ilho, certo? E a missionária, o Gunnar Wringer, agora, ela que vai ser, o pessoal precisa dar preferência, né? Está super sinalizado aqui, segue a setinha, tá? Qualquer dúvida, também estamos à disposição aí para saber identificar melhor, porque, às vezes, o pessoal não tem conhecimento, né? Pode me procurar que eu estou à disposição. Monalisa, então, volta o que era antes. A preferencial é quem desce aqui, sentido o bairro São José Operário, e quem vem do bairro, sentido ali, a UPA, é isso? Isso, exatamente. Agora, essa aí é a preferencial, porque, até então, tinha uma dificuldade muito grande do pessoal aqui nesse cruzamento. Então, a gente fez o estudo e a população até mesmo questionou a respeito dessa preferencial, que tem que ser ali pela Rua Canários, e a gente atendeu a população. Agora, não é porque é a preferencial que a pessoa vai abusar da velocidade, né? Isso, exatamente. Aqui é uma via de 40 km por hora. Às vezes, o pessoal excede, eu peço, né, a população reduz a velocidade, dobre a tensão, não esquece das setas, que é muito importante para o trânsito, e respeitar as normas de circulação, que é essencial. Agora, um outro ponto, também, que foi muito questionado nos últimos tempos, é aquele semáforo em frente à loja UMI. E, aquela estrutura de concreto foi retirada ali do meio da via. Juína é uma cidade que está crescendo, e o trânsito está muito preso. Aí, ali, a gente retiramos aquele semáforo que estava no centro, para o trânsito fluir melhor. Aí, teve um questionamento ali, das setas, quem desce ali à UMI, sentido à direita e sentido à esquerda. O pessoal que está pela esquerda não vai permanecer pela esquerda, certo? Porque ali é contramão. Você sai da esquerda para a direita, sentido CTG, certo? E quem está na outra via é sentido Banco do Brasil. Agora, nós percebemos, nesses dias, também, uma outra questão, sobre a depredação de placas de sinalização aqui no município, né? Exatamente. Todo dia cedo, o pessoal faz uma vistoria e se depara com placas jogadas no chão. Eu acho que é por motivo de brincadeiras que o pessoal faz isso, né? Então, a gente pede para estar evitando, né? Para cuidar do patrimônio público, que é dinheiro público gasto, né? Tá certo. Agora, os outros pontos da cidade, vocês têm previsão de fazer uma revitalização, melhorias? Isso. Ali próximo é a Avenida Gabriel Miller, próximo ao Pascoaloto. E ali próximo, o DAS também. A gente está pensando em estar revitalizando, fazendo umas faixas, algumas setas, né? Para orientar melhor os condutores.